Sérgio Matrão, Go! Lois, quebra, quebra, tem que refeitar, tem que refeitar Pode ser ao deserto quando os raios passam Atenção no deserto quando os raios passam For! 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 Power! Core! Power! Power! For! 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 Atenção! Esquerda! 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 Atenção! Guarda! Alto! Alto! Não! Tudo descansado! Tudo suscetido! Tudo descansado! Tudo suscetido! Subiu, senhor... Seth um hormone, apresento os sete consultas para Santa Copa do Parque do Valejado, da cidade deองas áudio. Vamos para com a valatura Com 60 formandos Que errei esse homem Tudo esqueçado Tudo sentiu Poderemos Agora Inovação brasileira Inovação